Olá, pessoal! Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante e cheia de mistérios enquanto exploramos as possibilidades das civilizações extraterrestres. Esses estranhos sinais de rádio que chegam do espaço têm deixado cientistas intrigados e curiosos. Poderiam ser simples explosões de energia cósmica de uma distante estrela de neutrões? Ou será que estamos diante de uma descoberta ainda mais extraordinária, uma civilização altamente avançada localizada a 90 anos-luz da Terra? Quem seriam esses possíveis vizinhos cósmicos? São perguntas que nos instigam a desvendar os segredos do universo. Para compreender a capacidade tecnológica dessas civilizações, os cientistas utilizam a famosa escala de Kardashev. Essa escala classifica as civilizações de acordo com sua habilidade de aproveitar a energia, e vamos explorar o que cada nível representa. Atualmente, nossa própria civilização encontra-se no tipo zero, aproveitando apenas uma pequena fração da energia disponível em nosso planeta. Mas imagine o que seria necessário para alcançarmos o nível tipo I, onde consumiríamos mais de 500 vezes a energia que consumimos hoje. É um futuro empolgante! E se chegássemos ao tão falado tipo segundo? Nesse ponto, essa hipotética civilização avançada provavelmente utilizaria uma megaestrutura conhecida como esfera de Dyson, capaz de coletar toda a energia irradiada por sua estrela. Uma ideia fascinante, não é mesmo? No entanto, encontrar e detectar essas megaestruturas não é uma tarefa fácil. Elas poderiam bloquear a luz visível de suas estrelas, tornando-se virtualmente invisíveis para nossos telescópios. Mas ainda haveria esperança de detecção por meio da luz infravermelha, revelando seu calor característico. E quanto ao enigmático sinal de rádio? Será que realmente foi criado por uma civilização alienígena e direcionado à Terra? Se isso fosse verdade, estaríamos diante de uma civilização muito mais avançada do que a nossa. Uma civilização de tipo segundo teria a incrível habilidade de utilizar as matérias-primas de todo o seu sistema estelar e até mesmo de outros sistemas além do seu. Eles seriam capazes de terraformar planetas e dominar as viagens interestelares, um nível de avanço tecnológico impressionante. Mas e se essas civilizações realmente existirem? Será que estão nos observando? Alguns cientistas acreditam que eles poderiam estar esperando pacientemente para que alcancemos um nível tecnológico semelhante, para então nos encontrarmos como iguais, em uma espécie de contato intergaláctico emocionante. Enquanto buscamos respostas para essas intrigantes questões, uma coisa é certa, a exploração espacial continua a nos surpreender e desafiar nossa compreensão do universo. Por isso, compartilhe suas teorias e ideias nos comentários, e juntos, continuemos essa emocionante jornada de descobertas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas explorações espaciais. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam se maravilhar com os mistérios do cosmos. Obrigado, A, por assistir e nos vemos no próximo vídeo!